Essa sensação que nos enche de felicidade E o coração não tem cara E te prometo que o nosso nunca vai terminar E o amor vive no alma E com um desejo, sabe que nada de ti irá Cambia, prende uma vela, reza a Deus E dá-lhe graças que temos esse lindo coração Prende uma vela, pide perdão E por creer que tu és fea, te dedico a essa canção Se és cola ou flaca, tudo isso não me importa a mim E tampouco sou perfeito, só sei que eu te quero assim E se és cola ou flaca, tudo isso não me importa a mim E tampouco sou perfeito, só sei que eu te quero assim E o coração não tem cara E te prometo que o nosso nunca vai terminar E o amor vive no alma E com um desejo, sabe que nada de ti irá cambia Nadie é perfeito em amor E se és blanquita ou morenita, não me importa o color E se és cola ou flaca, tudo isso não me importa a mim E já me contaram E se és cola ou flaca, tudo isso não me importa a mim E tampouco sou perfeito, só sei que eu te quero assim E o coração não tem cara E te prometo que o nosso nunca vai terminar E o amor vive no alma E com um desejo, sabe que nada de ti irá cambia Prende uma vela, reza a Deus E dá-lhe graças que temos esse lindo coração Prende uma vela, pide perdão E por creer que tu és fea, te dedico a esta canção E se és cola ou flaca, tudo isso não me importa a mim E tampouco sou perfeito, só sei que eu te quero assim E se és cola ou flaca, tudo isso não me importa a mim E tampouco sou perfeito, só sei que eu te quero assim E o coração não tem cara E te prometo que o nosso nunca vai terminar E o amor... E o amarelo... E a galinha do meu queira E aí E aí E aí Obrigado.